Pessoal, hoje nós vamos aprender a formatar este computador aqui, que é o Positivo Motion C4128G. Este vídeo aqui vai servir para qualquer modelo da Positivo, do modelo Motion, certo? No caso aqui, este aqui é o Motion C. Então, qualquer Positivo deste modelo aqui, este vídeo aqui vai servir para você. Bem, primeiramente o que é que nós vamos fazer? Nós vamos formatar o pendrive para que ele possa reconhecer aqui no computador. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho. Já aqui no computador, você vai fazer o seguinte. Vai baixar o Rufus, a última versão do Rufus. E vai colocar um pendrive de no mínimo 8GB. Feito isso, você vai baixar, claro, a imagem. A imagem que você quer, ou do Windows 10 ou do Windows 11. Clica aqui em selecionar. Procura pela imagem que você acabou de baixar. Seleciona a imagem. Aqui, no esquema de partição, você deixa do jeito que está. E sistema de destino também do jeito que está. Não mexa em nada, viu? Porque se você mudar aqui, pode ser que o pendrive não seja reconhecido. Aí, aqui você não muda nada e basta clicar aqui em iniciar. Bem, aqui vai formatar o pendrive. Assim que terminar aqui tudo, aí vamos voltar lá para o computador. Depois que você formatou o pendrive, você vai ligar seu computador e apertar F2. Apertou F2. Aí vai entrar aqui na tela aqui do da BIOS, né? Do menu da BIOS. Você vai aqui em boot. Você vai escolher aqui o seu sistema operacional. No caso aqui, o Windows 10. Nesse caso aqui, pessoal, esse computador aqui veio com o Windows 11, certo? Então, nós podemos colocar tanto o Windows 11 quanto o Windows 10. Nesse caso aqui, eu vou colocar o Windows 10. Aqui no primeiro boot, você seleciona o seu pendrive. Ou então, deixa mesmo o HD. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai bem aqui em salve. Nessa parte de salve, aí você vai bem onde está o seu pendrive. Bem aqui, ele vai aparecer. Ele tem que aparecer. Se você não formatou corretamente, não vai aparecer aqui o seu pendrive. Então, você tem que seguir o passo a passo de como formatar para que ele possa aparecer aqui. Então, eu vou selecioná-lo e dar Enter. Pronto. Já entrou aqui na tela de seleção do sistema, que no caso eu estou usando aqui uma imagem com sistema operacional 6432 bits. Eu vou selecionar aqui 64. Esse aqui é o Windows 10, mas serve também para o Windows 11. Que no caso, ele já vem com o Windows 11. Esses computadores aqui, caso você comece a formatação e ele não reconheça o mouse, não se preocupe que é normal, viu pessoal? Aí você pode fazer duas coisas. Ou pegar o mouse mesmo USB para poder ter mais controle aqui. Ou então, usar apenas o teclado. Eu vou fazer aqui usando o teclado. Vai aqui em avançar. Instalar agora. Vai iniciar aqui a instalação. Esse caso aqui do mouse, assim que for instalado o sistema, você vai instalar o drive. Que eu vou já explicar como é que você vai fazer para baixar esses drives. Chegando nessa página aqui, você marca aqui a opção não tenho chave do produto. Marca aceito os termos de licença. E vai avançar. Vai nesta segunda opção aqui. Personalizar. Instalar apenas o Windows. Aqui você vai excluir todas as partições. Você seleciona aqui e vem em excluir. Pronto. Depois que você excluiu, basta você vir em avançar. E vai começar a formatação normalmente. Aí formatou seu computador. Vai demorar um pouquinho. Porque esse computador aqui demora realmente um pouco para formatar. Aí formatou seu computador. Aí sim você vai instalar os drives. De que forma? Você vai na página da Positivo. Você vai na página da Positivo. Vai procurar pelo número de série. Procura o número de série que você está vendo aqui. Digite o número de série. Que eu irei mostrar aqui na página como é que se faz. Agora para baixar os drives. Você vai entrar nesta página aqui. Do suporte da Positivo. Vai digitar o número de série. E vai em buscar. O número de série fica embaixo do seu aparelho. Você dê uma olhada. Como eu já demonstrei. Marca essa opção aqui no nosso robô. Clica em buscar. Pronto. Aqui você vai selecionar o sistema operacional que você instalou. No meu caso aqui será o Windows 10. Foi o que eu instalei. Aqui vai aparecer todos os drives necessários. Para que você possa instalar. Para que tudo funcione normalmente. Áudio. Rede sem fio. Vídeo. Bluetooth. Entre outros. Certo pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou você pode deixar seu comentário. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.